E agora vamos falar do revezamento da tocha olímpica. Hoje quem conduziu a chama dos Jogos Rio 2016 foram os moradores de quatro cidades paranaenses. Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Ponta Grossa. Amanhã a tocha passa por Castro, última cidade do Paraná, e segue para o estado de São Paulo. O tour em Terras Paulistas começa em Itararé, depois segue por Itapeva, Capão Bonito e termina o dia em Itapetininga. No domingo será a vez dos moradores de Sorocaba, Tatuí, Botucatu, Lençóis Paulista e Bauru celebrarem a passagem do símbolo olímpico. Faltam 21 dias para os Jogos Olímpicos e 54 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!